Oxi Tereza, que é isso moleque? Tá aumentando tudo o Brasil O robo tá muito caro, é ouro mamãe Eu tô com dois pujão, eu tô com dois pujão Sai da frente Terezinha, sai da frente moleque Eu tô com dois pujão, mas o de oito a cinco A favela não tá aguentando não Desce com o pujão, sobe com o pujão Tá muito caro, essa infração Desce com o pujão mulher, sobe com o pujão Todo mundo tá fazendo essa dancinha, vai pegar O pujão tá muito caro, a favela não vai aguentar Segura Tereza, segura o pujão Segura Tereza, o pujão tá cego O pujão tá cego, como eu vou encher Tereza, como eu vou encher Tereza O pujão tá cego, o pujão tá cego, como eu vou Ai papai, a energia tá cortada A energia tá cortada Eu compro a favela lá no Pedro e chama o Hilton, por favor A favela tá sofrendo com o preço do pujão Eu tô com dois pujão, mas tá seco Eu não vou aguentar essa pressão Eu não vou aguentar essa pressão Toma, toma, me dá pro efeito o pujão Toma, toma, me dá pro efeito o pujão A energia tá cortada, não aguenta a situação A mulher tá grávida Quem é o pai? Pai, ai, ai Tá muito o preço todo Ai, ai Ninguém vai mais pro mercado Tá tudo, tá caro Tá tudo, tá caro Até no ar tá caro Até no ar é caro Tá tudo, tá caro Tá tudo, tá caro Até no ar tá caro Até no ar é caro Ai, bebê Isso vai pegar Essa moda tá chegando Todo mundo vai dançar O burjão Tá caro pra caralho O burjão Ninguém aguenta mais, por favor O burjão Tá caro pra caralho A energia tá cortada O burjão Tá carinhado